E hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês, abra sua Bíblia aí, Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 5, Ruth capítulo 1, verso de número 5, diz assim, E morreram também ambos, Malon e Killian, ficando assim, essa mulher, desamparada de seus dois, ou dos seus dois filhos, e de seu marido. Feche os seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Que toda distração caia por terra, e que teu Espírito tenha liberdade de agir neste lugar. Que toda deficiência e inabilidade daquele que transmite, seja superada pelo agir e o mover do teu Espírito Santo. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém! Preste atenção, porque essa também é uma história de família extraordinária. O texto começa narrando que uma fome acaba abatendo Belém na Judéia. As coisas não estavam boas por lá. Um chefe de família, chamado Elimelec, começa a observar que é só uma questão de tempo. Até sua casa, seus filhos, sua esposa, não ter mais provisão. Ele entende que há um momento que ele precisa partir, enquanto ainda há provisão para a viagem. Se Elimelec demorar um pouco mais, ele pode morrer no caminho, ele pode perecer naquele caminho, para chegar até o território moabita, até sair de um ambiente de escassez e poder chegar em um ambiente onde ele consiga provisão. Para ele é um local inóspito. Moisés escreveu sérias advertências, para que o povo do Senhor não se relacionasse com nações pagãs. Para Elimelec é um desafio, mas o que está em jogo é sua casa. O que está em jogo é a integridade dos seus filhos. O que está em jogo é o futuro de sua família. E por mais desafiador que seja, quando a família está em jogo, quando o futuro de nossa casa, o nosso casamento, nossos filhos, netos, essa é a maior razão para nós lutarmos. Eu não sei se você conhece um pouco da história, mas todas as vezes que as guerras se estabeleciam, e principalmente que havia os campos de concentrações, seja, né, os de Hitler, ou quando olhamos para a Bíblia, nós também vemos algumas invasões, estabelecerem o que alguns chamavam de desterro, mas muito mais do que isso. Era separar as famílias. Era sempre mandar o pai para um campo de concentração, a mãe para outro campo de concentração, os filhos se separavam. Porque todas as vezes que a família é dividida, inevitavelmente você perde o propósito pelo qual lutar. Quando se mantinha a família unida, inevitavelmente as pessoas lutavam para ver seus filhos livres. O texto em que lemos, vemos um homem desafiar a sua estrutura. Por quê? Porque o futuro de sua família está em jogo. É lógico que para ele é algo passageiro. Ele meleque imagina que ele vai pegar um pouco da sua provisão, vai sair com seus filhos e esposa de Belém, vai viajar até o território Moabita, e lá então ele vai se estabelecer até que a crise passe, até que as coisas melhorem em Belém. Então ele vai voltar para Belém para seguir sua vida. Ele então pega sua esposa, seus dois filhos, e faz a viagem. Quando ele chega em Belém, ele começa a se estabelecer com seus filhos e com sua esposa. A fatalidade atinge aquela família. Ele meleque acaba morrendo. Olha que ironia. Um homem que está fugindo para não morrer, acaba morrendo. Mas eu sei que ele meleque morreu feliz. Porque se tivesse ficado em Belém, provavelmente ele saberia que não apenas morreria ele, mas morreria toda a sua casa. Ele é um homem que foi capaz de oferecer sua vida, de lutar com todas as suas forças, que mesmo que ele morresse, ele sabia que sua família estaria estabelecida. Agora Noemi fica com seus dois filhos, Malão e Quílio. E eles se interessam por mulheres moabitas. Os rapazes começam a se afeiçoar algumas mulheres. E essa mulher, uma dessas mulheres é rute, a outra é orfa. E aquilo que parecia transitório, começa a tomar uma outra proporção. Eles se casam com essas mulheres moabitas, eles pagam dotes para obtê-las. Nesse contexto bíblico, a mulher era praticamente uma propriedade do homem. Então, para que eles se casassem com elas, inevitavelmente, Noemi teve que ir reivindicar, pedir aos pais. E como os moabitas não eram tão seletivos quanto os judeus, eles acabaram se casando. Mas o tempo passa e o texto diz que os dois filhos de Noemi, eles também vão morrer. Essa mulher que não tinha seu marido, mas que era apoiada por seus filhos, agora, essa mulher, também perde seus filhos. É uma história de perda. Talvez, nós poderíamos até chamar isso de uma saga, a história dessa mulher. E neste ambiente, onde os rapazes morrem, três mulheres ficam. É bom que saibamos que com a morte dos dois rapazes, eles pagaram para ter essas mulheres. Então, na verdade, Orpha e Noemi, ou Orpha e Ruth, são propriedades de Noemi. Elas não podem voltar para casa. Elas terão que fazer o que Noemi mandar. E é nesse ambiente que a história se desenrola. É isso que eu queria refletir com vocês, sobre a construção de um relacionamento que foi estabelecido entre essas mulheres. Como elas foram capazes, através da união, através da força, e de uma oposição ferrenha, sobreviver. E muito mais do que isso, escreveu seu nome na história de Israel. Relacionamentos fortes são testados por grandes obstáculos, por grandes desafios, por grandes oposições. casamentos extraordinários. Os casamentos extraordinários não são aqueles que não têm problemas, mas são aqueles cujos quais o casal conseguiu enfrentar grandes problemas e saíram um pouco feridos, com algumas cicatrizes, com algumas lembranças, com algumas adversidades. São casamentos que muitas vezes chegam a 30, 40 anos de comunhão e se olharem para si mesmo ainda identificarão algumas coisas que doem, algumas coisas que ferem, algumas lembranças que não são agradáveis, mas elas não são fortes o suficiente para separar o casal. São situações que não são confortáveis, é verdade, mas não são fortes o suficiente para separar. Nós vamos ver pais que têm divergência com os filhos, noras que têm diferenças com sogras, cunhados que podem viver suas diferenças, enfrentar adversidades com a família do cônjuge e tantas outras situações. Mas eu preciso falar de uma estrutura de relacionamento bem fundamentada, bem estruturada e é isso que nós vamos ver aqui. Depois que morreram, quem morreram? Morreram os rapazes que eram ligação. Era eles o elo, o elo sanguíneo. Estava neles o propósito de gerar a nova geração. Não faz sentido agora o que está acontecendo aqui. Três mulheres sobraram e não tem nenhum homem daquela linhagem para oferecer a essas mulheres o resgate. Nós vemos aqui que muitas vezes relacionamentos vão precisar sobreviver a um período onde não se há mais a utilidade do outro. é muito comum isso acontecer. E agora que eu não dependo mais dos meus pais? Sou eu que ganho meu dinheiro, eu sou dono do meu nariz. Aliás, eu ganho até muito mais do que meus pais. Estou bem fundamentado. Agora meus pais não me servem para nada. E agora que meus pais envelheceram? Ficaram ranzinza? E agora que mamãe ficou doente? E agora gente? E agora que a esposa ficou doente? E agora que o homem não consegue mais ser o provedor? E a hora que as pessoas não são mais úteis para nós? O que nós vamos fazer com elas? Pare e pense. Relacionamentos fortes nós vamos ver aqui os fortes e os fracos dentro do mesmo contexto. Mas é importante nós olharmos para isso e entendermos que muitas vezes ao longo da nossa caminhada para a proposta da estrutura da família inúmeras situações e variáveis vão compor a nossa história de fato. Eu já fui o provedor da minha casa. É verdade. Mas também vivi três anos sem ser lavando roupa arrumando casa lembro estendendo roupa com tudo isso moiado cheio de pregador enfiado aqui e um miserável de um vizinho eu posso posso falar assim até porque ele não está aqui é só para ilustrar estou falando mal da pessoa não está certo? Ainda dizendo que eu não era homem nem para sustentar a minha família só porque eu estava estendendo uma roupinha e minha mulher trabalhando 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 e eu tocando a casa dois filhos depois o negócio inverteu de novo louvado seja o eterno mas se amanhã reverter de novo nós vamos estar juntos louvado seja Deus a vida é desse jeito é assim que funciona nós olhamos para este momento e agora que os rapazes morrem dá uma olhadinha no verso 6 põe para mim então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moab porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo dando pão preste atenção deixa aí uma notícia chega em Moab que aquilo que Elimeleque achou que aconteceria acabou acontecendo as coisas melhoraram para Belém novamente Belém está com economia em dia as coisas estão indo bem então Noemi resolve voltar e voltar com o que ela tem e o que ela tem duas noras que não podem voltar para sua casa porque elas não pertencem a si mesmo elas eram propriedade de Malon e de Quilio e agora com a morte dos rapazes os recursos que saíram para pagar o dote delas ela da família então as duas meninas pertencem a Noemi Noemi tem o direito de levá-las mas é aí que nós vamos ver a força do relacionamento Noemi me parece que é alguém que muito mais do que apenas nutre um amor muito grande por suas noras Noemi não quer ninguém que ande com ela por obrigação Noemi é aquele tipo de pessoa que nunca quer ir num lugar onde é tolerada ela quer sempre ir num lugar onde ela é celebrada onde as pessoas querem a sua presença querem ter você por perto e não te toleram isso é uma coisa que eu aprendi já fui a muitos lugares na minha vida e muitos deles extraordinários mas num ambiente onde ninguém celebrava a minha presença apenas tolerava a minha presença e eu não quero estar na presença ou caminhando com alguém que me tolera eu quero andar com alguém que me celebra quando nós olhamos pra esse texto é isso que nós estamos vendo ela resolve voltar dos campos de Moab pra Belém e quando isso vai acontecer coloca o verso isso o verso 8 pra nós adiantarmos esse culto é mais curtinho e disse Noemi as suas duas noras há quantas noras há quantas então as duas vão ouvir a mesma coisa as duas são noras e elas vão ouvir a mesma coisa de Noemi quando? quando elas estão saindo de Moab em direção a Belém Noemi então para e diz as suas noras ide voltai cada uma a casa de sua mãe presta atenção Noemi está dizendo a partir de agora eu vou alforrear você eu vou libertar vocês a partir de agora vocês estão livres pronto o dote que meus filhos pagaram pra ter você eu agora invalido esse dote e vocês agora tem a minha autorização pode voltar cada uma a casa de seu pai volte novamente vocês estão livre pra viver pra viver a vida de vocês sem mim não há obrigatoriedade em vocês me acompanharem e o senhor use convosco de benevolência como vós usaste com os falecidos e comigo preste atenção que essa mulher não está liberando as noras por acaso havia um relacionamento extraordinário entre elas Noemi não está dizendo pra suas noras irem embora porque elas não se dão bem não elas dizem pelo contrário exatamente porque vocês sempre foram tão boas tem que ter algo muito maior que nos una e é isso que nós vamos ver aqui deixa eu pegar o próximo texto pra ele ficar mais fácil verso 14 preste atenção 14 pra nós adiantarmos então levantaram a sua voz e tornaram a a chorar Noemi falou ô meninas vão pra casa de vocês pode ir pode ir e elas começaram a chorar não chora chora sogra e nora não é uma mãe separando do filho não é uma mulher separando do marido é sogra e nora entendeu elas estão chorando porque não estão querendo sair de perto uma da outra tu já chorou porque não queria estar perto uma da outra é só você mexer na memória às vezes já aconteceu o motivo é que foi outro certo aquela cobra cascavel aquela velha infeliz aquela garotinha novinha que roubou seu filho de 35 anos seu menino a senhora deve ser mãe de Peter Pan é ou não é verdade sim o menino na terra do nunca a senhora deve ser sininho escute só preste atenção as meninas dizem não nós vamos com a senhora nós vamos com a senhora nós vamos com a senhora e aí então verso 14 diz então ela então levantaram a sua voz e tornaram a a e Orpha beijou a sua escute aqui que isso é fantástico as duas se amam sim ou não sim aliás as três a Orpha também ela é uma menina maneira sim gostava da sogra sim ou não mas foi embora pastor então não gostava gostava gente porque às vezes a vida vai tirar a gente às vezes a gente pensa que tem pessoas que para deixar de viver conosco uma comunhão certo precisa estar brigado não gente tem gente às vezes que nós amamos e vai sair da nossa vida e louvado seja Deus ah pastor não faz assim vai vai morar em outro país vai morar em outro canto vai viver sua vida vai viver vai viver ah eu queria todo mundo ao meu redor não vai rolar tem gente que você ama mas tu tem que falar assim olha louvado seja Deus mas nós brigamos mas nós brigamos não era chato porque não tinha um whatsapp se tivesse ou na verdade facetime não tinha nada disso mas Orpha falou quer saber você quer saber alguma coisa ou só vou embora mesmo já que o senhor me liberou chorou chorou está ali aquela coisa de mulher você é homem diz mulher não mulher tem que chorar você é maravilhoso do mundo das mulheres esse dia minha mulher estava chorando eu falei por que ela falou não sei ela falou Cláudio sai de pé de mim porque nem eu estou me aguentando falei louvado seja Deus a bíblia já instrui fugir da aparência do mal deixa quieto e vida que segue cuidado que você pode estar rindo de você também ok mas preste atenção a Orpha vai embora porque tem gente que te ama mas vai sair da sua vida amém é assim que funciona e as vezes é melhor que a vida tire alguém da sua vida enquanto você ama porque se você quiser conviver com gente que não é pode acontecer um atrito para que vocês acabem se separando faça essa leitura bem a única pessoa que você não pode avaliar sobre esse programa que eu estou te oferecendo é o cônjuge cônjuge não cônjuge casou casou ah pastor mas ele é ruim mas é seu foi você que escolheu ah mas eu errei pois é espera morrer entendeu casado é casado é outra história isso aqui eu estou dizendo a vida vai tirar gente tá certo bom vamos aqui por exemplo eu não posso me deter muito porém Ruth fez o que Ruth fez o que Ruth se apegou Ruth falou não vou e a Orpha já estava lá virando na esquina foi embora fala mal dela não que ela era gente boa Orpha só que ninguém nunca mais falou dela ela era gente boa sim ou não mas a Bia continua falando dela porque me parece que a Bíblia não gosta muito dos outros que desistem ela não fala não Orpha foi foi casou de novo teve filho porque quem desiste fica assim sem história mas que você tenha pena cadê fulano lembra voltou a Ruth falou não vou contigo sogra estamos juntos misturados olha o que diz o versículo 16 disse porém Ruth não me instes ou não insista para que eu te deixe nem me afaste de ti porque aonde quer que tu fores onde quer que pousares a noite o teu povo o teu Deus a senhora falando para a sogra onde você morrer morrerei eu pensa se tu falaria onde a senhora morrer irei te vai lá não só quero que você entenda a força a nora falou para a sogra ó vou com a senhora para com essa palhaçada onde a senhora foi onde a senhora morreu morro onde a senhora o seu povo é o meu e o seu Deus é o meu Deus preste atenção alguma coisa aconteceu com Ruth que não aconteceu com Orpha ela amava sim mas Deus socou o coração de Ruth de uma forma tão intensa que Ruth disse o teu Deus é o meu é o meu isso agora faz sentido agora para Noemi começa a fazer sentido então verso 18 diz o que vendo ela pois que de todo estava resolvida a ir com ela deixou de lhe falar nisso preste atenção as duas recebem o direito de ir embora e todas as duas podem deixar sua sogra porque sua sogra já disse qual será o padrão de relacionamento ele não será um padrão de relacionamento pautado na utilidade ela explica para elas depois você lê não faz sentido você ir comigo eu não posso mais ter filhos eu sou velha demais e se ainda eu tivesse filhos eles não teriam tempo para resgatar vocês como é que vocês esperariam eles crescerem para dar a vocês a possibilidade de ter filhos eu não sirvo mais para vocês é melhor vocês irem embora e aí que nós vemos um relacionamento forte por quê porque Ruth diz o teu povo vai ser o meu e o teu Deus vai ser o meu eu vou junto contigo eu aprendi uma coisa com você Noemi eu aprendi a acreditar no Deus que vocês servem eu vou com você então Noemi parou e não mais insistiu com a sua nora ali elas vão e eu vou adiantar aqui elas vão para Belém chegam em Belém na colheita da cevada as duas vão morar numa casinha provavelmente sendo repatriada por ou pelo povo ou pela lei ou por alguns familiares que Limeleque ainda deixou Noemi já estava velhinha como ela bem disse suas forças já não eram né tão grandes então ela começa a cuidar das coisas de casa dos afazeres de casa e sua nora mais nova Ruth vai ao campo ela não tem autorização para trabalhar mas como ela é viúva como ela é imigrante há uma tolerância para ela ela pode ir atrás dos cegadores daqueles que vão colhendo vamos colocar aqui para ficar mais fácil para nós como se fosse milho e aquela espiga que não está boa aquela espiga que só está pela metade aquela os cegadores ou seja aqueles que estão colhendo quando eles vão fazendo esse processo de seleção na hora notando eles vão deixando ela ou aquelas espigas naquela canaleta então as viúvas os órfãos e aquelas pessoas que não tem recurso eles vêm mas o que é isso pastor isso é alguém que vai para a rua isso é alguém que vai sair para levar recursos para casa isso é um relacionamento cujo qual sabe os afazeres são divididos as responsabilidades são divididas isso é uma história que diz que muitas vezes nós vamos precisar começar do nada zerar muitas vezes sentar e estabelecer um ambiente onde vamos zerar nossos problemas vamos zerar nossas frustrações onde vamos zerar nossas mágoas porque vamos precisar começar de novo com o que com o pouco com os restos com aquilo que sobrou e é isso que essa mulher está fazendo ela está ali pegando um pouquinho um pouquinho da cevada para levar para casa para sua sogra provavelmente junto com ela tentar comercializar com alguma outra coisa para que as duas consigam sobreviver porque é isso relacionamento forte é relacionamento de cumplicidade de parceria onde cada um busca fazer o máximo possível para que as coisas funcionem nunca um relacionamento vai funcionar onde só o pai ofereça e o filho nunca esteja pronto a oferecer a cuidar a se abrir nunca um relacionamento entre o casal vai ser sadio onde um está sempre pronto para receber e o outro sempre pronto a dar não funciona assim amizade não funciona assim negócios não funciona assim nenhum tipo de relacionamento vai se relacionar com Deus também não funciona porque porque ele quer de mim e de você no mínimo obediência amor para que a graça nos alcance mas às vezes irmãos é necessário que as coisas comecem com pouco um ambiente de vergonha onde aquela mulher sai de sua terra e agora está no meio daquelas pequenas vielas catando coisas disputando alguns pedaços deixados para trás às vezes a vida vai te proporcionar isso nós precisamos ser fortes o suficiente para sobreviver o tempo da escassez das adversidades dos problemas em todas as áreas às vezes vão enfrentar problemas vamos enfrentar problemas que vão nos tentar tirar a presença de Deus às vezes vamos enfrentar problemas que vão tentar acabar com o nosso casamento problemas que vão tentar matar os nossos filhos quer fisicamente quer emocionalmente espiritualmente nos isolar é assim que funciona e o que sobrevive a isso relacionamentos fortes o que foi a pandemia isso e as vizinhas lhe deram o nome dizendo a Noemi nasceu um filho ok e chamaram seu nome seu nome este é o pai de Obede é filho de quem filho de quem da Ruth ok que Noemi avó do menino certo vê sua linhagem resgatada por este garoto chamado mas Obede é pai de quem e Jessé é pai de quem e Obede é filho de quem é avô de quem é avô de quem avô de quem e ele é filho de quem de uma estranha da Ruth tinha a Ruth tinha lá de Moab lembra virou avô do Davi essa mulher está na linhagem nada mais nada menos do que de Jesus pare para pensar isso que é relacionamento forte um relacionamento forte é um dos maiores presentes que podemos cultivar seja um casamento uma amizade ou laços familiares esses relacionamentos exigem dedicação comprometimento e acima de tudo fé em Deus para manter esses laços sólidos e duradouros precisamos estar preparados para enfrentar desafios caminhar em união e manter a confiança no propósito divino nos momentos de dificuldade a união é essencial quando os ventos contrários sopram e as tempestades da vida chegam é o apoio mútuo que nos permite permanecer firmes um relacionamento forte não significa ausência de problemas mas sim a capacidade de superar as dificuldades juntos em Eclesiastes no capítulo 4 versos 9 e 10 nós lemos melhor é serem dois do que um porque tem melhor paga do seu trabalho porque se um cair o outro levanta o seu companheiro mas ai do que estiver só pois caindo não haverá outro que o levante essa passagem nos lembra do poder da união quando estamos conectados com aqueles que amamos somos mais fortes e capazes de enfrentar qualquer desafio manter um relacionamento exige esforço de ambas as partes não podemos simplesmente esperar que o outro faça tudo mas devemos nos dedicar ativamente para que o vínculo seja saudável e duradouro apoiar significa ouvir ser presente e oferecer palavras de encorajamento especialmente nos momentos de desânimo em todos os relacionamentos fortes a fé desempenha um papel central quando colocamos Deus como centro de nossas vidas nossos relacionamentos também se tornam mais sólidos isso porque a fé em Deus nos ensina valores como perdão a paciência e o amor incondicional que são essenciais para a construção de qualquer relacionamento saudável quando confiamos na providência de Deus deixamos de nos preocupar com o futuro ou com os obstáculos que surgem no caminho sabemos que ele está guiando cada passo e que se mantivermos nossa fidelidade nele ele nos conduzirá a uma relação cada vez mais forte abençoada com o nosso próximo pergunte-se se você tem confiado verdadeiramente em Deus e depositado as suas expectativas relacionais nele porque quando você deposita isso a sua felicidade a sua confiança as suas expectativas em alguma pessoa a probabilidade de você ser frustrado é muito grande e o contrário também acontece quando você deposita sua confiança em Deus você traz um relacionamento muito mais leve para você e para a pessoa com a qual você se relaciona me diz aí o que você achou do vídeo o que você achou desse assunto e como você lida com seus relacionamentos se você chegou até aqui e não se inscreveu não deixe para depois inscreva-se no canal ative as notificações curta e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas para que muitos tenham relacionamentos abençoados que Deus te abençoe até breve tchau tchau tchau